Música Estamos aqui para mais uma entrevista, agora com ninguém menos do que João Carreiro João Carreiro, para quem conhece e está acompanhando e ansioso para ver o show dele É um grande defensor da nossa cultura caipira, né João? Então fala um pouquinho para você, João, nas suas palavras O que é ter esse sentimento sertanejo? Olá rapaziada, imenso prazer bater um papo com vocês Todo mundo que tem essa ligação com o campo, com as coisas simples da vida Carrega esse sentimento sertanejo, né? E queira ou não queira, todo mundo tem essa ligação com o lado do interior, com o lado da fazenda E eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? Tenho essa defesa pela viola caipira, pela música raiz Sou apaixonado mesmo pela história da música caipira E hoje eu estou muito feliz de poder vir aqui a essa festa, fazer parte Mostrar um pouco do meu trabalho Fazer uma releitura de algumas músicas, alguns clássicos de gente que me inspiraram a ser cantador Então estou muito contente mesmo Que bacana, estamos ansiosos Você falou uma coisa muito importante, né? A simplicidade João Carreiro já falava, né? O caminho mais rápido para a felicidade é a simplicidade E você que conhece muitos eventos desse cunho de resgate caipira cultural E a primeira vez, espero a primeira de muitas, a porta está aberta, agora você conhece os caminhos Pode vir sem avisar O que você está achando desse evento especial que é a viola e catira? Ah, bom demais da conta, né? Eu já tinha ouvido falar há muito tempo já do evento E o Daniel Pereira, a gente já vinha num namoro aí, já fazia bastante tempo Mas graças a Deus deu certo E vou te dizer, eu me surpreendi com a organização, com as atrações E eu estou muito feliz de poder vir aqui e encontrar um monte de companheiro de batalha Defensor da boa música sertaneja, é um lugar que eu me sinto muito à vontade mesmo Não saiam daí, aguarde já já, o próximo no palco, João Carreiro É de Cuiabá, no Mato Grosso Mas já corre o Brasil inteiro com seu carisma e sucesso Com vocês, a força da juventude na música caipira João Carreiro E dizer primeiramente a todos vocês que eu estou muito feliz De poder participar dessa festa Espero que eu consiga agradar a expectativa de todos vocês que aqui vieram E vamos que vamos, que o negócio está apenas começando Segura lá Senti uma dor no fruto Suspirei pra não chorar Mais uma lágrima vim E molhou meu olhar Passei a mão na viola E cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num doerro de paixão Ai, ai, ai Pontei em mágoa e dor Chorei e chorou Viola e cantador Ai, ai, ai Ponte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Olhos negros meu encanto Não me maltrates assim Razão de todo o meu grito Porque judias de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Os meus lábios morrem de ser A beber o seu amor Ponte em mágoa e dor Ponte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Chorei, chorou Viola e cantador Cantador Obrigado Eu sou da cidade grande Mas só canto moda pura Poesia brasileira Nossa caipira cultura Polônia, estou chegando Avise a tristeza agora Vim trazer a alegria Vim trazer a alegria Eu e a minha viola Quem tem mulher que namora Quem tem burro e pagador Quem tem a roça no mar Do bichão e de jeito eu dou Eu tiro a roça no mar Eu tiro a roça do mar Sua lavoura melhora Eu vou e pagador Eu corto ele na escola E a mulher namorada Eu faço cor e mando embora Morena bonita Dos dentes abertos Ai no vagório O barulho é certo Eu me namoro E não me escoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Modelos de agora Tudo esquisito Essas mocinhas mostrando os caminhos Mas panela lisa Que nem partindo As moças de hoje Eu não facilito Eu vi uma véia Tremendo os queixos Pra me morder Mas eu não deixo Basta a véia Na boca murcha Te dou um tiro Com a minha garruxa Bem de pertinho É de quem murcha A virada do telhado É morada do coitado Sem aço tem perna Vem de morar No pé do marmelo O galho da lancheira Sabe a peito amarelo O braço desta viola Primeiro de Montenegro Quando entro no cartil É os meus pés São dois martéis Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder O cabo da minha enxada O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guatampu Era de Anacaiana Um dia lá na roça E eu sei de toda hora Chutei o cabo da enxada E joguei a enxada A fora Enxada que não presta Barca que não corta Se eu perder Pouco me importa Tem gente que não gosta Da classe viver O braço desta viola Defendo meus companheiros Vai destruir nossa classe Vem que me mata primeiro Mesmo assim depois de morto Ainda eu atrapalho Ótimo homem Fica fama Em minha fama Dá pra falar Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do gai Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho É o lugar onde tem seca E o de cedo E lá não vai Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora Chora Viola Obrigado A moda se chama Casinha Verde Pobre daquele que pensa Que neste mundo Ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo Que tem Deus no coração A família unida E a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensar que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena a minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro Meu companheiro é casinha Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Sou jardineiro e com muito orgulho Eu desempenho minha profissão Me vira e mexe a vizinhança, chão E eu atendo de bom coração Tudo que eu faço a Tereza tá junto Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover que nós tá na cavela Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza E a minha Tereza Estão tentando enganar o povo Desse jeito é que eu vejo Mas não venha comigo é Que o povo sabe quem é O bruto do sertanejo Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mete as consequências Fez um tarde top lés Quando vi me deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito Na mulher eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada Quinze dias aprisionada E com ela não me incomoda Aqui Posso até não ser simpática Comigo não tem desculpa Minha criação ajuda A verdade ninguém curta Sogro do rústico e sistemático E de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçula Achei que não deu pareia Tava de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo Neste relacionamento Eu tive que opinar Sujeito era roteiro Não tá certo Com meu leiro Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação ajuda Na verdade ninguém curta Na verdade ninguém curta Sou bruto, rústico e sistemático E dirão que eu cantasse Um sucessinho da hora Dessas modinha atual O que na FM rola Responde Responde no pé da letra Cês tão me mandando Imbora Será que cês não tão vendo Que o meu negócio é viola Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de ser tão Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir Um Ronaldo Um dia Não é dor de cotovelo Inveja e nem desfeito Só defendo a viola E tenho esse direito Só canto moda Só canto moda sadia Não vendo o meu respeito A minha maior riqueza É a viola no peito Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de ser tão Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir Um Ronaldo ou um Tião Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de ser tão Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir Um Ronaldo ou um Tião Mas a vida É uma escola professora Que ensina Que a paixão é duradoura Mas sempre está É hoje que a terra é É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som Da viola Vamos de moda apaixonada pra vocês aí Seguro! Ó cigana eu voltei Vim de longe enfim Você leu minha mão No final do verão Não se lembra de mim Eu falei de um amor De um amor que eu queria Você leu minha sorte Eu voltei pro norte Na tarde de um dia E a cigana me disse Esse amor já é seu Mas não foi nada disso Cigana O que aconteceu? Ó cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou o amor E me anordinou Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Ó cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou o amor E me anordinou Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Ó cigana Sorte pra esquecer Ó cigana eu voltei Vim de longe enfim Você leu minha mãe Você leu minha mãe No final do verão Não se lembra de mim Eu falei Que eu amou O amor que eu queria Você leu minha sorte Eu voltei pro norte Na tarde de um dia A cigana me diz A cigana me diz Esse amor já é seu Mas não foi nada de cigana O que aconteceu? Ó cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou o amor E me anordinou Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Ó cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou o amor E me anordinou Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Sorte pra esquecer Sorte pra esquecer Sorte pra esquecer No começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido A um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que for virou prefácio do que somos É real que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, então abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, então abraço Hoje o correr do tempo fez sentido A um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que for virou prefácio do que somos É real que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, então abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de destino, eu não sei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, então abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Eu quero ouvir só vocês, vai lá Chamam isso de destino, eu não sei Chamam isso de destino, eu não sei Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Obrigado Vamos pôr um caipirês na prova aqui? Subi o rio e vim emar numa canoa de rem Fui caçar no gato preto, um lugar bom que só vem Devei a minha dois canos e o meu cachorro veneno Sortei no rastro de onça, o bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é sem raça, mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando sinal de levante, entrou na mata fechada De repente lá no alto, ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro, é onça e tá bem criada E a espingarda tem bala, fico firme na cilada O senhor é de coragem, vai esperar na passagem No corredor da picada O Zé Pedro é desses homens que não deixa pra depois Perdeu a traia nas costas e já saiu no pé dois Dizendo cercar a onça, muito apressado ele foi A onça ele ainda disse, vive só comendo moe Sabendo desta maçanha, interessei pela banha Pra temperar meu arru Ele veio ao meu encontro, pra ir no pé da pintada Meu facão de aço puro, foi abrindo uma picada De longe avistei a onça, por detrás de uma ramada Ele deu um tiro nela, ela foi dele de unhada Pra terminar meu enredo, marquei ela pro Zé Pedro E o mestre, eu não conto nada Obrigado A natureza e o meu destino Parece até querer zombar de mim A natureza com tanta beleza Criou a rosa, enfeitou o jardim O meu destino pra me machucar Tanto inventou que me pegou de jeito A natureza fez cumplicidade Criou paixão, colocou no meu peito Saudade vai, saudade vem Paixão demais pode matar também Saudade vai, saudade vem Paixão demais pode matar também Minha viola, presente divino Que Deus criou só pra me consolar Mas caprichoso é o meu destino Criou paixão só pra me judiar Tenho saudade Tenho saudade de um amor que foi Levou pedaço desse peito meu Tenho a viola mais preciso dela Pra curtir paixão que o destino me deu Saudade vai, saudade vem Paixão demais pode matar também Saudade vai, saudade vem Paixão demais pode matar também Pra violeiro a maldade é tudo Que nesse mundo não pode existir Sentiu poeta que a paixão é fogo Tira o sossego e não deixa dormir Porque paixão também é saudade Se for demais pode queimar por dentro Quem tem paixão não pode ter maldade Senão a saudade vai ficar doente Saudade vai, saudade vem Paixão demais pode matar também Saudade vai, saudade vem Paixão demais pode matar também Obrigado 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 Eu bem estou de regresso Antes do dia marcado Porque sentia no peito Meu coração sufocado A paixão formou barreiras Que eu não pude atravessar Pensando em seus carinhos Saudade me fez voltar A noite veio chegando E o dia me disse adeus Em cada estrela eu via Os brilhos dos olhos teus A brisa da madrugada Que traz-se a sua voz Aumentando a lembrança Do amor vivido por nós Com você no pensamento Mas a saudade aumentava Representava o seu rosto As flores que eu avistava As nuvens formavam curvas E o cor do sol coloria Com as curvas do seu corpo Mas a saudade crescia Eu bem estou novamente Aquecido em seu calor Sentindo a felicidade Sentindo a felicidade A essência do nosso amor Respirando o seu perfume Eu lhes quero adormecer Nosso amor não vai ter fim Enquanto a gente viver Eu lhes quero adormecer Eu lhes quero adormecer E agora não te esqueci Sei que você também não me esqueceu Não é fácil O relacionamento Que foi tão bom Pra eles é mil maravilhas Tendo separado Não sabe o quanto estão sofrendo Eu lhes quero adormecer Eu lhes quero adormecer Eu lhes quero adormecer Sei que você também não me esqueceu Sei que você também não me esqueceu Não é fácil apagar as marcas desse amor Amor que foi cortado Mas não morreu E por razões de família Não estamos juntos Tirou um relacionamento Que foi tão bom Pra eles é mil maravilhas Tendo separado Tendo separado Não sabe o quanto estão sofrendo Nos corações Tendo separado 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 Não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Bonito de novo Volta pro meu coração Volta pro meu coração Canta uma moda de viola pra você Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isso foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Capataz da comitiva era o Juca Flor da Fama Fui tratado pra trazer uma boiada Cuiabana No bairro foi João Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia no Lazão No Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu parti de lambari na minha besta ruana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Fiquei namorado de uma malvada baiana Ao chegar em Campo Grande num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Bati a mão na algeveira Bati a mão na algeveira Dinheiro estava sobrando Ela mandou-me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vai bebendo Eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira Trigueira cor de romã Soluçando-me dizia Muchacho, leva-me contigo Que me darei toda a minha alma, todo o meu amor, todo o meu carinho e toda a minha vida E os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantaram A minha besta roana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta roana Hoje eu tenho quem me alegra Na minha velha chupana Ai, 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 ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor esqueça Eu já não te quero mais Ai, 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 ai Em um último beijo eu lhe dei Simplesmente eu me afastei E você chorou de mais Ai, 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 ai Hoje vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Ai, 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 ai Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu neguei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Ai, 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 ai Hoje vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Não precisa perdão Eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Vamos lá, a música se chama Abistinense Por causa de você Eu me apeguei na viola Pra te esquecer Quando cê foi embora Quando cê foi embora E remoendo estou Com este sentimento De te encontrar A qualquer custo o tempo Não vai arrancar de mim Esta louca vontade Quanto de saudade e dor Tentando me virar sozinho Sou Tão ordinário Sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo não Tô aqui se estiver também Essa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Volto de saudade Tentando me virar sozinho Sou Tão ordinário Sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo não Tô aqui se estiver também Nessa mesma que eu Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Tô aqui me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo não Tô escutando uns modão Tô aqui se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Música Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E resta uma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida A minha vida A minha vida Vocês gostam de moda assim? Gostam? Então agora eu quero que vocês cantem comigo, tá bom? Então agora eu quero que vocês cantem comigo, tá bom? Alguém me falou É, eu quero que vocês cantem comigo, tá bom? É, eu quero que vocês cantem comigo, tá bom? Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor para o meu coração Do amor para o meu coração Nesta solidão Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Já que nós tapando hemorróida pra fora Dá luz no sol grandão, hein? Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer te encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos E eu te amo cada vez mais O desejo incenteia o coração Quando toca o seu corpo, minha irmã É um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos E eu te amo cada vez mais Meu amor E quando o sol brilhar Eu nunca vou dizer Eu nunca vou dizer adeus 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 E adeus Eu nunca vou dizer adeus Pra sempre vai durar Ele se está escrito assim Quando Deus nos colocou No só caminho Já sabia que ele seria muito sem fim Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Música Eu vou-me embora e na hora vai cantar um passarinho Porque eu vou sozinho Eu a viola e dei Vou parado, assustado, espantado com as pedras de caminho Vou chegar cedinho Eu a viola e dei Esperando encontrar um amor É das velhas doadas canções Feito as modas pra gente cantar As quebradas dos grandes serpões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Dos catiras de uma mulher Ei, essa hora Toda gente se embora é doida Eu a viola e dei Eu a viola e dei De vir aqui Participar dessa festa tão bonita Onde a gente defende a nossa tradição Da viola e dei Da viola e dei Um beijo Um beijo no coração Que passaram e que ainda vão passar aqui nesse palco Com todo carinho Com todo carinho, respeito e admiração por todos E levem a certeza Todos vocês Que hoje Eu fui um caboclo muito feliz De poder subir aqui nesse palco E cantar pra um povo tão bacana igual vocês Até uma próxima oportunidade Se Deus assim nos permitir Obrigado, gente Obrigado, gente